março, isso, quando, desde janeiro, a gente se deu conta de que o ministério, o ex-ministério do trabalho, né, o atual Ministério da Economia não tinha publicado ainda os dados do Caged, né, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, e a gente vai dando conta de, ipa, epa, opa, epa, o que que está acontecendo com os dados, né, e, na verdade, essa é, essa é uma, um dos, uma das ilustrações sobre os dados que vão se limitando neste período, né. Daí a gente fez um encontro e o Moisés, então, trabalhando um pouco na busca da, do, da aproximação com os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, né, e nós com esse desejo de mais tempo, e com a necessidade de aprender, e a gente, quando a gente se encontrou, vimos que era um desejo comum e uma aventura também comum, né, como é que a gente chega, o que que a gente faz, enfim. E, e desde, eu acho que foi abril que começamos a, 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 todas as terças-feiras, eu acho que já deu sempre as terças, né, e hoje estamos a ter, na terça juntos também, as duas equipes, então, do Observatório, então, da Unilassale, como é que é mesmo o nome todo do Observatório de vocês aí, Moisés? É, é, é bem bonito, é, observa só, é o Observatório de Unilassale, dois pontos, porque os dois pontos são fundamentais. É, trabalho, gestão e políticas públicas. Eu, olha só, e quem é que compõe este Observatório, daí a gente já pode ir fazendo apresentação, né, com isso. Pode, pode fazer. Além de ti, Moisés, quem é que vai estar? Quem faz parte do Observatório é eu, a professora Judite, a professora Margarete, né, somos os três, e aí depois vem um hall de alunos que estão conosco, né, que eu acho que é bem legal, né, alguns que estão aqui agora, que aí, nós temos uma dupla de Gabriel, temos o Wagner, né, temos as gurias também, que eu acho que não sei se elas estão aqui agora, temos o André, a Joana, a... não sei se os outros me lembram, mas tem várias pessoas, não é? Nós temos um grupo lá de sete ou oito bolsistas, né, que estão juntos conosco, né, nessa caminhada aí. Que bom. E, 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 da nossa, da nossa, do nosso lado, então, a nossa equipe do Observatório da Realidade das Políticas Públicas do Vale do Rio de Sinos, observa sinos, então, é, estamos juntos, é, juntos aí, o João, Conceição, cadê tu, João? Dá oi aí. Oi, pessoal, boa tarde, eu sou o João, que a Mene estava comentando, sou estudante de economia, e integro a equipe do Observacinos já, faz uns cinco anos. Isso. O João iniciou como estagiário, eu acho que isso também é um pouco a característica dos observatórios, né, Moisés, que é um espaço, então, nós nem somos reconhecidos como grupo de pesquisa, não estamos nessa condição, mas nos reconhecemos como um espaço importante de ensino, pesquisa e extensão, né, porque, querendo ou não, a gente trabalha numa perspectiva de formação transdisciplinar todo o tempo, tanto é que temos alunos de economia, atualmente temos dois alunos de economia, o João e o Gustavo, que não estão aí ainda, e também o estudante de direito, o Nicolas, que também não está aí, acho que não está aí. E, mas já tivemos alunos de outras áreas, e é legal poder dar conta de que o trato com dados e indicadores ainda tem bastante limites, né, na universidade, sobretudo quando a gente vai fazer leituras mais transdisciplinares. Nós começamos com a discussão sobre o mundo do trabalho, e em uma grande roda de conversa que fizemos lá na origem do observatório, a gente fez essa conversa com a tematização, o mundo do trabalho e a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e daí nos debates ficou muito evidente que não tem como discutir os dados do trabalho sem discutir a educação, sem discutir a saúde, sem discutir, enfim, né, então este tema, ele é muito amplo e, consequentemente, nós nos vimos desafiados a trabalhar com dados de diferentes bases de dados, de diferentes temáticas, diferentes políticas, enfim, sempre pautados na perspectiva da garantia dos direitos de cidadania. Então, contando com isso um pouco do Observa, um pouco, tu quer dizer mais algo do Observatório Unilassale? Dois pontos? Tem mais algum ponto? Não, não, está tudo tranquilo isso, Ness. Isso. Então, e na nossa trajetória lá desde abril, nós, numa perspectiva do exercício também, da investigação, iniciamos com uma pergunta, né, um problema, qual é o nosso problema, qual o problema para nos fazer caminhar em torno dos dados da PNAD? E a pergunta que nos veio, no primeiro momento, até pelos debates que a gente já vinha fazendo sobre os dados COVID, né, e todas as suas implicações, em relação ao trabalho nos veio, bom, qual é o perfil dos trabalhadores da saúde, né, da região do Vale do Rio dos Sinos, até para poder fazer a interface, então, de como é que esses trabalhadores que estão lá postos, né, no Sistema Único de Saúde, como agentes importantes da construção da política, né, dos serviços, como agentes importantes de deliberação dessa política também, né, porque, na verdade, a gente vai dando conta que, entre muitas, muitos desafios novos que estão postos com esse tempo vivido, é de a gente conhecer mais as políticas, e a política da saúde se colocou no topo, exigindo, então, outro conhecimento e, de fato, aquilo que já estava anunciado lá atrás, como desafios de que toda a sociedade, todos os trabalhadores, todas as entidades pudessem ter uma interlocução na definição dessa política seria muito importante, né. Então, a gente, querendo ou não, veio a grande pergunta, né, qual é o perfil dos trabalhadores da saúde na região metropolitana de Porto Alegre, fizemos a aproximação, então, desta, desta perspectiva da PNAD, como é que ela é construída, né, nessa pesquisa trimestral, como é que ela dá conta, enfim, né. Logo em seguida, que começamos a trabalhar, os guris da Unilassale já tinham reunido os dados do último trimestre de 2019, e fomos brindados lá, em abril, né, meados de abril, com os dados do primeiro trimestre de 2020. Então, fizemos um exercício de aproximação, e o Moisés antes dizia, né, primeiro, e tentando entender como é que a gente juntava aquele monte de dados, de números e folhas e folhas e folhas, né, a gente tem uma, uma música inspiradora do Observa, que é aquele, números, 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 o que são, o que dizem sobre você, né, ou, e a gente, diante de todas aquelas, aquelas, quantas páginas eram a primeira reunião de informações da PNAD, o Moisés? A gente lembra disso? Microfone. Era uma pasta do Drive, tinha bastante coisa, a gente reuniu toda a metodologia, todos os dados, os dicionários, né, é engraçado, a gente não mede mais em páginas, a gente mede em bytes, né, as coisas, é uma coisa que tem, uma coisa louca, né, mas eram bastante coisas, muitas coisas. É, e daí, e depois, como é que aproxima, enfim, veio o desafio, então, do R, né, que daí realizamos a oficina com a Aline, a colega do Observa Pôr, para poder transitar melhor com esses dados, e a ideia foi de que a gente pudesse fazer um exercício, então, de aproximação com os dados, com quem entende sobre esse, o que que esses dados revelam, né, é o Paulo Freire, ele tem nas suas considerações iniciais lá, de que, muito mais do que dados, números, né, é fundamental que as pessoas que vivem aquela realidade digam sobre ela, né, porque ninguém mais do que quem vive aquela realidade pode nos dizer a realidade posta, talvez mais do que os números, enfim. Então, nessa, nessa perspectiva de diálogo entre dados e agentes, consultores das políticas, a gente pensou que seria muito importante a gente poder tornar público, então, o que já reunimos, algumas questões que estão sendo reunidas ainda, né, que, na verdade, é bem isso, né. O Moisés, a gente pensou até, porque daqui a pouco, como o evento, ele é aberto para mais gente, né, a gente pensou em apresentar alguns dados iniciais, isso, né, Moisés, e na sequência, então, de poder ouvir um pouco a Denise, a Sonara e o Marcos, né, o Patu, que estão conosco, e abrir para todos que aí estão na nossa roda, né, para poder entender um pouco mais. Então, o objetivo da nossa tarde é de poder continuar respondendo e perguntando qual é o perfil dos trabalhadores da saúde da região metropolitana de Porto Alegre, né, e o que que mais a gente precisa saber para compreender a realidade vivida por esses trabalhadores hoje, nesse cenário, nesse contexto que a gente está vivendo? Será que disse tudo? Eu acho que falasse bem, como sempre. Obrigada, professor. Muito bom. Eu quero dizer o seguinte, assim, o material, depois a gente tenta divulgar aqui, para quem não teve acesso a ele, né, ele foi, então, produzido coletivamente, e a minha responsabilidade aqui não é apresentar todo o material, porque senão seria enfadonho, não é essa a ideia, mas a gente até combinou de botar umas manchetes, né, então é isso que eu vou fazer sem apresentar nada, né, então eu estou só lendo aqui. Uma questão importante que nos movimentava era tentar, era descobrir, não é, quem era, na época se dizia, veja como é muito rápido tudo, né, na época se dizia que os idosos seriam o grupo de risco principal, não é, para a questão dessa pandemia, então a gente foi olhar os idosos, então, no, no, em, na região metropolitana, não é, o que eu vou dizer sobre a região metropolitana, a gente tem mesmo os dados para o Estado do Rio do Sul, e também para Porto Alegre, tá, então, só para a região metropolitana de Porto Alegre, nós temos 21% da população tem mais de 60 anos, né, então a gente tem aí uma possível clientela, não é, de 21% da população do Estado, da região metropolitana, não é, para, assim, para a doença, né. Os homens, não é, é diferente, os homens representam 48%, não é, da população da região metropolitana. Por outro lado, não é, algumas pessoas já sabem isso, mas para nós era, talvez, uma novidade, a grande maioria dos profissionais da área da saúde são mulheres, e aqui a gente tem a grande maioria mesmo, né, mesmo, 77% do total do conjunto das trabalhadoras são mulheres, não é, os únicos onde os homens se destacam, e é quase metade a metade, são os médicos gerais, não é, em que as mulheres perfazem 49%. Quando a gente vai trabalhar com os médicos especialistas, as mulheres vão para 69%, 65%, não é, os profissionais de enfermagem vão para 80%, dentista 60%, o pessoal do fisioterapia vai para 75%, não é, dietistas e a área da nutrição, então quase 100% na região metropolitana são mulheres. As psicólogas, 93%, não é, e aí quando a gente vai para os escriturários, inclusive o pessoal aquele, vamos dizer assim, fica na retaguarda, não é, os profissionais de nível médio, 85% são mulheres, escriturários, 69% são mulheres, o pessoal da limpeza, 87% são mulheres, e vejam que é bem grande a quantidade de mulheres, não é, então é um, a gente pode dizer que é um trabalho excitamente feminino, e só por isso já teria algumas conversas sobre isto, né, o que também é interessante é que quando a gente imagina e fala no setor da saúde, né, e eu acho que a gente sempre imagina em profissionais médicos, e a gente sempre também imagina, tem um senso de imaginação de que são pessoas que recebem muito, né, mas apenas 9% da população, perdão, apenas 9% desses trabalhadores ganham mais de 10 salários mínimos, né, então a grande maioria, a grande maioria recebe até 2 salários mínimos, né, e o que nos chamou a atenção, não é, e a gente não sabe, quer dizer, tem algumas questões sobre isto, não é, é que apenas 10% desses profissionais da área da saúde se autodeclaram como negros ou pretos, né, então são algumas inquietações, ontem eu passei esta pesquisa por uma médica, amiga nossa, e ela me disse exatamente, disse, Moisés, mas é muito engraçado porque ela é anestesista, e ela diz, aonde eu convivo, eu vejo muito negros, né, mas é engraçado que só apenas essa pequena parcela se identifica como negro, eu disse, bom, isso é uma questão que a gente vai estar debatendo em tudo, né. O relatório, ele abrange mais, porque aí nós temos uma abertura, né, fazendo algumas relações, mas ele chega, não é, ele tem algumas, eu acho que ele é muito potente, mas ele tem algumas limitações que a gente não sabe efetivamente como é que é a vida dessas pessoas ali dentro, né, e a relevância dessas informações para a gente discutir essas questões. A gente, infelizmente, o que eu gostaria de que a gente tivesse chegado no dia 14, e esses dados e essa discussão tivesse completamente caduca, né, mas ela não está, ela está bem atual, inclusive aqui para a nossa região, onde a gente está a cada dia, não é, precisando de mais trabalhadores e trabalhadores, a gente agora tem os equipamentos, vamos dizer assim, mas a gente não tem o que é fundamental, não é, em tudo que é produção, não é, que é o fator humano, não é, o fator humano hoje está, nós temos com, nós não temos para operar, não é, alguns equipamentos e insumos que tem aí. Então, um pouco eram essas informações, não é, que a gente chamava de manchetes, né, para mostrar um pouco do potencial, para que a gente possa conversar com, a partir, e por isto, né, mas o tema mesmo é essa questão que a Marlene colocou aí, não é, que é a questão dos trabalhadores da saúde, né, isso que a gente precisava conversar. É isso, Marlene? É isso, Moisés, muito obrigada, então, que bom, né, acho que antes ainda de que Denise, Sonara e Marcos façam as suas, até as suas contribuições, né, problematizações, alargamentos, enfim, relações, a gente podia dar uma olhada, quem está aí, né, para podermos conhecer um pouco mais o grupo, somos em 22 pessoas na sala, e é sempre bom, né, a gente poder identificar um pouco por onde, por onde que a gente, de onde que a gente vem, né, pode ser? Pode, é só uma questãozinha antes que eu disse, eu estou gravando, né, então, depois a gente, quem quiser receber uma cópia da gravação, né, deixa o e-mail aí que a gente disponibiliza sem problema nenhum, tá, e aí, como ninguém disse que não queria gravar, então, a gente acredita no aceito de todos, né, então, todos autorizados a esta gravação. Feito? Então, tá. De repente, se as pessoas não quiserem falar, podem escrever no chat um pouco a sua identificação, né, pode ser? Helena, que já pediu o certificado, queres dizer de onde tu é? Rapidinho, assim, a gente vai fazendo a rodada? Helena, Dilson? Danilo, Dante, grupo de pesquisa com a professora Denise, oba, Bárbara, aluna de psicologia da Unila Salle, oba, Lisa, Márcia, Mariana, Rosa, Wagner, é um da turma, né? Isto? Olha só, nós temos, então, a nossa proposta de aprofundamento, era de que a gente pudesse contar com profissionais de diferentes áreas, para o, e diferentes lugares, né, para poder dar conta um pouco disso. A gente, então, antes o Moisés já apresentava um pouco a Denise e a Sonara, né, que são professoras da Unila Salle, o professor Patuzzi da Unicinos, acho que é legal de poder dar conta, então, antes o Moisés já dizia, né, que a Denise, ela tem graduação em psicologia e jornalismo, né, pela PUC, e ela tem doutora em psicologia social e pós-doutora pela Universidade de Lisboa. A Sonara, então, ela é graduada em enfermagem, lá pela Unicinos, licenciatura em enfermagem pela URCS, e ela é doutora em educação pela PUC. E mestrado em assistência de enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Marcos Patuzzi, esqueci de dizer, Denise Ziliotto, Sonara Estima e Marcos Patuzzi, tem graduação em odonto pela Universidade de Passo Fundo, Especialização em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília, e... Deixa eu ver onde é que tu foi, o professor titular... onde fez na Universidade de... onde Harvard School... onde tu fizeste tua finalização, Marcos? Ele foi, ele é no... College London. Aqui, é. É, tava no meio da informação. Obrigada, Moisés. Então, PHDI, epidemiologia... e... e política dental, é isso? Pública dental. Minha nossa. Liga teu microfone, liga teu microfone, Marcos. É? Acabei colocando errado, batalha a todos. Eu fiz... fiz doutorado em epidemiologia na Universidade de Londres. Hum, legal. Que bom. Então, sejam bem-vindos, né? Que bom a gente poder fazer essa rodada. A intenção é de que a gente não ultrapasse as 17 horas, né? Então, pensávamos de fazer uma primeira roda de conversa com até uns 15, 20 minutos de cada um, e depois a gente abre também para outras, né, ponderações, enfim, para a gente poder seguir o nosso estudo, o nosso dedicado estudo. Pode ser? É, a gente não combinou quem iniciaria. Quem é que se dispõe a iniciar? Boa tarde. Posso iniciar, sem problemas. Tá, tá bem, Sonara. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Sonara, como já foi apresentado pela professora Marilene, eu sou enfermeira de formação, professora de enfermagem, coordeno o curso de enfermagem também da Unila Salle, e trabalho muito com formação de profissionais, educação em enfermagem e educação de saúde. Então, obrigado pelo convite, espero que a gente possa trocar algumas informações. Lendo o material que vocês enviaram, eu fiz algumas relações com outros estudos que eu utilizo nas disciplinas, porque eu trabalho a história da enfermagem e também antropologia e sociologia da saúde. Então, tem muita ligação com o que veio neste material que vocês enviaram e que trabalharam nos dados. 80% da força de trabalho da saúde no Brasil é da enfermagem, né? Estudos anteriores já dizem isso, eu utilizo muito os estudos da socióloga Maria Helena Machado, que ela começou a trabalhar primeiro com a sociologia das profissões, depois com a sociologia das profissões da saúde, e em 2015 ela fez um grande estudo sobre o perfil da enfermagem no Brasil, junto com o estudo da Fiocruz e o Conselho Federal de Enfermagem. Então, eu vi pelo material que vocês enviaram que 80% da enfermagem, que é composto de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, ela é uma profissão, desde mesmo antes de ser profissão, de ser uma atividade, uma ocupação, ela é eminentemente feminina. As mulheres sempre foram um quantitativo muito grande na enfermagem e continua sendo até hoje. Uma maior parte dos profissionais da enfermagem, e eu vou falar mais da enfermagem porque é a minha área de formação e de atuação, é composta de profissionais de nível médio, então técnicos e auxiliares de enfermagem, que estão muito mais dedicados ao cuidado direto dos pacientes, enquanto que as ideias ficam mais nas atividades de supervisão, de gestão da unidade e do acompanhamento e supervisão das equipes. Por isso, todos nós trabalhamos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, por escalas de trabalho, então por turnos. A faixa salarial que é apresentada no estudo, principalmente para os profissionais de nível médio, de um a dois salários mínimos, é uma grande realidade, e por isso, a maior parte dos funcionários da área da saúde, eles têm dois ou três empregos, para conseguir manter uma qualidade de vida e um salário para poder sobreviver. Então, sim, eles têm salários muito baixos. Então, muitas das mulheres que trabalham em dois empregos, às vezes, têm uma tripla jornada, porque além do trabalho nesses lugares, eles têm as funções de casa também, com os filhos e com a família. A maior concentração, então, desses trabalhadores está na área hospitalar, conforme também trouxe no material. E por que isso? Porque o hospital é quem demanda a maior postos de trabalho na área da saúde, porque é uma instituição que tem muitos leitos, muitas possibilidades de assistência, e eles trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana, então, divididos em turnos. Então, demanda muito o pessoal, realmente, da área da saúde para trabalhar. E é onde oferece a maior parte dos empregos. Eu vi também, pelo comentário do Moisés, que só os médicos generalistas e alguns dirigentes, é que, na maior parte, se apresentam como maior parte de masculinos, e o restante tudo de mulheres maiores. Mesmo na questão do atendimento ambulatorial, ainda a maior parte da força de trabalho é feminina, com um grande número de nível médio da enfermagem. Então, na verdade, todos esses dados, a gente já vem trabalhando desde o início da nossa profissão, porque isso é a construção da nossa identidade enquanto profissão de enfermagem. Nós somos profissionais não bem reconhecidos pela sociedade, né, porque a profissão, ela se tornou de nível superior só em 1962, então, nós temos 58 anos de profissão de enfermagem, antes nós éramos uma ocupação de auxiliares ou cursos de enfermagem que não diziam exatamente o que que era, até a gente se constituir enquanto uma profissão e uma ciência. Nós temos muitos problemas ainda, né, de reconhecimento social por causa da nossa origem, nós temos problemas salariais, mas a gente é uma profissão muito gratificante, que gratifica muito o trabalho na saúde. Eu, para discutir também, eu trouxe outros dados do Observatório da Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem, porque toda essa situação atual nos impacta muito enquanto profissão, né, não só enfermagem, mas também na área da saúde, que talvez seja um dos tópicos para a gente depois debater. No Rio Grande do Sul, nós temos hoje, na data de hoje, 1.468 profissionais de enfermagem contaminados por coronavírus, com três óbitos, né. Por que isso? Porque falta pessoal, porque não temos equipamentos, porque não sabemos trabalhar, por causa de susceptibilidade individual, nós temos ainda várias coisas a discutir. Então, a enfermagem e a área da saúde ainda precisa debater a sua identidade e as suas necessidades. Muito bem, muito obrigada, Sonara, pelas pontuações, são bem importantes, né, qualificam ainda mais, complexificam ainda mais essa realidade. O Gustavo, acho que está aí, a gente estava, ontem ele levantou um pouco os níveis de escolaridade, né, de educação continuada dos trabalhadores da área da saúde e, se não me engano, Gustavo me ajuda, parece que os médicos, fisioterapeutas, que têm mestrado e doutorado, é isso, né, eu não sei, mas se tu tem aí, Gustavo, cadê tu? Olá, boa tarde, na verdade, nós identificamos que médicos gerais e médicos são os únicos que têm mestrado e doutorado, pelo que os dados da PNAD demonstram para a gente. É, não tinham os outros profissionais, não, não tinha mestrado, não tinham fisioterapeuta, que era no levantamento. A grande maioria se concentrava na, até graduação, ou cursos superiores, né, no caso. Levando em conta que é, daí vem os cálculos todos que foram projetados, né, Moisés, que, como é uma amostra, então, também houve um tempo bem significativo de debate, como é que isso se projeta para o todo da população, né, como é que é, que tu quer dizer um pouco sobre isso? Só para lembrar que a gente, é uma amostra, e o IBGE, ele trabalha com cada indivíduo, cada indivíduo que ele vai pesquisar, ele tem um peso na população, então, tem algumas das variáveis, talvez elas não reflitam o conjunto da população, e aí tem que fazer algumas questões a mais, então, isso, ela, assim, isso, os dados aqui, eles indicam, nos ajudam a pensar, mas, nem de longe, ele será um retrato fiel do conjunto da população, né, porque, cada, por exemplo, chega a ter indivíduo, depois isso é uma outra discussão, por um outro momento, que chega a valer duas mil pessoas, né, e tem outros tipos de indivíduos, de outros perfis, que valem mil trezentos e cinquenta pessoas, então, é para entender, de repente, algumas questões muito específicas, a gente não tem como ter uma ideia do todo, né, mas isso é um aprendizado que a gente vai, quando vai mexendo, né, nesses dados, que são muito importantes, porque a gente agora, além de, além de trabalhar com as variáveis, a gente tem que trabalhar também com a questão das probabilidades, né, tudo aquilo que envolve isso aí, mas, então, uma das, assim, uma das alegrias de poder estar apresentando e conversando com esses dados, desses dados com os especialistas aqui, que são vocês, não é, é a gente ter uma ideia da validade do trabalho que a gente fez, porque a, vamos dizer, a matemática e a estatística e o Excel agora aceitam qualquer coisa, a gente pode somar e diminuir, mas não significa que esse somar e diminuir ou fazer um gráfico tenha alguma utilidade na vida prática, né, então é um pouco esse também, esse aprendizado que a gente também está tendo aqui, né, então tem coisas que a gente não, e vai ter que pensar e aproximar, e por isso a academia e a teoria, né. Nesse sentido, outra, outra questão que o Gustavo desde ontem levantava era a questão do emprego e desemprego, né, também é uma outra questão bem importante. Bom, quem segue? Marcos, Denise, Denise e Marcos. Marcos, continua, então? Ele resolveu dar uma saída. Eu ia dizer para intercalar as instituições, mas, como agora, ele volta. Eu acho, eu acho que no fim, de repente, aí está ele. Desculpa, eu estou colocando, eu estou apertando no lado errado, eu estou aprendendo com o Meetings, com o que a gente está usando, que tem um botão no meio, se não me engano, e aí eu estou apertando, desculpe. Não, está bem, está ótimo. Então, tá, Marcos, então, a conversa. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao convite, né, não é a minha área de origem, mas, mas, assim, espero contribuir de alguma maneira. Então, muito obrigado a Marilene, ao professor Moisés, às professoras Sonara e Denise, pela oportunidade de estarmos juntos, né? Então, eu gostaria de dizer também que eu acho que é um trabalho, assim, muito bonito que vocês fazem nos observatórios, né? Afinal, vocês são os nossos olhos, né? E, e de uma maneira constante, né? que requer disciplina, persistência e um trabalho, assim, muito bonito. Ainda mais que eu venho, sou professor do PPG Saúde Coletiva da Unicinos, então, nós costumamos muito coletar dados individuais, né? Essa é quase sempre, mas, assim, o uso dos dados secundários, ele é muito importante. Então, assim, fazer o uso das PNADs, de todos os dados secundários que nós temos disponíveis, dos dados do DataSus, do Sistema de Mortalidade, Nascidos Vivos, e assim, tantos outros, isso é muito importante e muito válido, né? Então, vocês estão de parabéns, né? E, além disso, então, falando do tema em si, o tema é extremamente pertinente, né? Nós temos um momento, assim, extremamente grave no nosso país, no mundo, em termos de Covid, e ainda mais agora, que a gente tem o congelamento dos gastos com saúde, né? Que vem por conta da Emenda Constitucional 95, né? Que congelou por 20 anos, e os trabalhadores que estão ali na linha de frente, né? São os que realmente dão o seu sangue para tentar melhorar, amenizar, toda essa situação, né? Então, tu vê que, nesse momento, eles têm, você, uma carga muito maior de trabalho, né? A gente cansa de ouvir essa questão de dificuldade de equipamentos de proteção individual, em diversas partes do Brasil, né? Reconhecendo a diversidade que existe, né? Essa questão da transmissibilidade extremamente elevada do vírus, né? E, então, é o risco maior de contágio do que todos os outros, praticamente, porque tu tá na linha de frente, né? E, então, e essa questão da saúde mental, né? Por conta até da maior extensão do horário, essa questão da saúde mental, a gente viu ali, tem um estudo, vários estudos que mostram que você tem, os trabalhadores nesse momento, eles estão num momento que eles têm muito maiores prevalências de depressão, de ansiedade, de insônia, de estresse pós-traumático. Então, é extremamente relevante esse tipo de discussão que tá sendo feita. E, assim, ó, vendo, eu, vendo, assim, a situação do país como um todo, né? Isso talvez não se aplique tanto do Rio Grande do Sul, talvez nós tenhamos uma condição até um pouco mais favoráveis aqui, pelo menos é o que dá a impressão que existe um certo grau de planejamento, né? O que a gente tem é uma falta de transparência, como tu colocaste antes, né, assim, os dados, eles parecem que estão sumindo, né? Então, tu tem um fracasso nacional de um governo na administração desse caos, de reconhecer a severidade da pandemia por um lado, né? Ou sugerir terapias não baseadas em evidências científicas, por outro lado, né? E assim, tu não tem protocolos muito bem estabelecidos na atenção primária, especialmente, para lidar, para mapear, para rastrear esses casos que aparecem, né? Os contatos, a gente acaba se preocupando mais com compra de respirador, que é o fim, né? Que é a reabilitação final e o indivíduo que já poderia muito anteriormente ser diagnosticado os casos que ele tem, os contatos e coisa e tal. Então, não há também um treinamento muito claro, né? Não se vê, eu peguei agora, estava pesquisando um pouquinho ali, peguei uma pesquisa, embora seja uma pesquisa online, daí tem o viés em que as pessoas respondem e se candidatam para responder, mas, enfim, é uma pesquisa com 1.500 trabalhadores de saúde, né? E aí, ó, desses que responderam, você tem que ir mais da metade disso que não se sente preparado para trabalhar com o Covid-19. Mais de 60% não receberam treinamentos, né? E aí, principalmente aqueles que estão bem na linha de frente e que tem que fazer limpeza os auxiliares, né? Chega a 3 quartos os auxiliares que não se sentem, não se sentem... Além disso, daí você tem essa questão da testagem em massa que nós não temos ainda. Tudo que eu estou falando que são problemas seriam soluções se nós pensássemos pelo outro lado. Mas é o que mais... Essa questão das ações coordenadas entre os sistemas de saúde, entre os níveis de atenção, ela não está clara. e basicamente isso que eu tinha para falar. Mas assim, me chamou muita atenção no documento que vocês geraram. Uma das coisas que mais me chamaram atenção que a gente já suspeitava, sabia que existiam mais mulheres. Sim, existem muito mais mulheres, mas assim, o que chama muita atenção também para mim é que são mulheres que estão na linha de frente. Se tu pegar nas ocupações, que é a ocupação hospitalar, aquele que entra em contato direto na atenção e na assistência do paciente que chega, entende? Então, eles são... E a grande maioria tem uma remuneração aquém do que deveria ter, já estava vendo ali quase dois terços que tem até três salários mínimos, por exemplo. E desses, a grande maioria é mulheres. Então, eu acho que é me parece que naquele documento uma das coisas que poderiam estar mais claras no documento é essas ocupações, o perfil de cada uma das ocupações. A gente até tem por sexo, por raça, o perfil delas, mas assim, quais são as características de quem trabalha em cada um daqueles setores do hospital? Para quem, talvez, seja da área que esteja diretamente, seja fácil de entender, mas para quem está mais fora do atendimento hospitalar, daria uma bela contribuição também, mostrar as características de cada uma daquelas questões. Bom, eu acho que é, para começar, é basicamente isso que eu tinha colocado como introdução. Existem algumas sugestões que eu acho que é uma oportunidade, nós teríamos uma oportunidade enorme no nosso país, no nosso estado. Seu sistema de saúde muito bem estruturado, que vem sendo violado, mas assim, que teria como fazer uma vigilância epidemiológica, vigilância à saúde muito mais efetiva de tudo isso. E essa questão da falta de coordenação das ações, eu acho que ela reflete daí depois nas outras, basicamente, isso que eu tinha para iniciar o debate. Legal, Marcos, muito obrigada pelas pontuações, a gente estava lembrando de uma, de um texto da Minayo, ainda de maio, né, quando ela se apoia lá no Observatório da Enfermagem, ele vai dizer que, sim, a pandemia, ela, de alguma maneira, dá vistas às desigualdades de gênero, já que oito de cada dez trabalhadores são mulheres e que estão, como tu disseste, né, Marcos, e antes a Sonara também destacava na linha de frente e, consequentemente, isso afeta não, diretamente, há muitas redes, né, já que as mulheres de alguma forma estão diretamente em relação direta com muitos grupos, né, pelo menos com grupo familiar, enfim, né, então, acho que, com certeza, aí tem um olhar importante para a gente poder dar conta. Denise, então, chegou a sua vez. Então, boa tarde a vocês, agradeço esse diálogo, nossas casas têm sido lugares de muitas vozes, né, as lives, esses encontros virtuais proporcionam que a gente possa diminuir essas distâncias e decifrar um pouco esses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando. e saudar a ciência no meio de tudo isso também, né, porque no reino das fake news e das informações um tanto quanto desqualificadas, trabalhar com ciência, com informação, refletir dados de qualidade é o que nós precisamos para poder, de alguma maneira, encontrar algumas soluções. E vou primeiro situar do lugar onde eu falo também, a partir de que eu faço esse diálogo com vocês. Então, basicamente, nesse momento, me ancoro em duas situações. Uma primeira, que é o projeto de extensão que eu tenho junto à agência do Cine e a FGTAS aqui em Canoas, e uma segunda como orientadora de um trabalho da aluna Natália Menotti nesse semestre que pesquisou na área da saúde, especialmente enfermeiras e técnicas de enfermagem que estão na linha de frente, então, do combate à pandemia. Então, esses estudos, essas realidades de alguma maneira que eu vou me utilizar para conversar com vocês. Eu reitero, na verdade, inicialmente, esse ambiente de desigualdade que também se repercute nos processos de saúde e doença, especialmente na posição de cuidado que ainda é majoritariamente feminina, né, e isso traz todos os efeitos possíveis do ponto de vista sociais sociais que se relacionem com mulheres chefes de família, mulheres que têm jornadas triplas e, por conta disso, também filhos com assistência do ponto de vista materna, de cuidados escolar, também, em alguma medida, atingidos. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante assinar lá como uma continuidade, de alguma maneira, de outras desigualdades que a gente já acentuou aqui, que é desigualdade econômica, né, a maior parte dos postos de trabalho, então, na área da saúde, 58%, os profissionais ganham até três salários mínimos, né, então, pensar o quanto isso reflete também uma precariedade de recursos que façam com que os profissionais tenham dois, três empregos acumulem jornadas absurdas de 80, 100 horas semanais, algo impensável para alguém no nível de tensão que tem sido enfrentado. Em relação a, agora, fazendo um diálogo nessa aproximação da pesquisa que foi desenvolvida pela Luna, é importante pensar nas dimensões sociais também desses efeitos da pandemia, né, e, particularmente, no adoecimento também psíquico desses profissionais, tem muitos profissionais problemas também afastados, não só pela questão da COVID, mas por depressão, por crise de ansiedade, problemas também somáticos, pressão alta, e, e é um número que, na verdade, é sempre residual, a Sonara sabe muito sobre isso, do ponto de vista de como os profissionais da saúde são atingidos por essas contingências, mas, nesse momento, isso ainda se intensifica e sem uma rede de apoio para poder dar conta, sendo que os tratamentos, em geral, são fármacos, quer dizer, do ponto de vista de não ter outro, outra instância de cuidado e de retaguarda para esses profissionais poderem se valer. Há também esse cotidiano que eu diria, assim, que é tenso pela contingência da morte eminente, eu acho que isso está sempre pautado na área da saúde, mas, nesse momento, isso está mais presente, na medida que eu cuido de alguém, mas esse cuidado de alguém pode me trazer também o adoecimento, isso não está presente em todas as áreas de cuidado da enfermagem e da saúde, mas, nessa condição, sim, isso está colocado, então, só trazendo uma dimensão de como a gente se enfrentava a isso no CINE, em relação às alunas que também trabalham lá, é o quanto que a gente conseguir escutar e estar junto dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, se colocar numa posição de contágio, né, de risco, né, e como é que a gente enfrentava essa condição. E, de alguma maneira, o que também nos demos conta é que a população que nós atendemos lá no CINE já está acostumada com essa vulnerabilidade há muito mais tempo que a nossa classe social, digamos assim, né, que esses riscos que as pessoas se colocam ao sair de casa, do ponto de vista da violência policial, da violência, enfim, da rua, né, somada a outras questões agora que nós estamos sujeitos a questões sanitárias, isso já enfrentado com uma certa repetição por essa população que está lá no CINE, por exemplo, buscando emprego, né, então, eles se colocaram muito facilmente, muito mais facilmente, eu diria, me corrigindo, né, nesse risco que talvez nós, alunos, professores, atingimos para poder uma certa condição para poder fazer esse lugar acontecer, que é um lugar de escuta e acompanhamento desses trabalhadores. Interessante também a questão da relação com as famílias dos profissionais da saúde, que apareceu bastante na pesquisa da aluna, de quanto teve que haver um isolamento, não só isolamento social, mas isolamento familiar dos profissionais da saúde, que tiveram que ou se isolar dos seus filhos, ou esposo, pai e mãe, do ponto de vista de relegar o cuidado, inclusive, de algumas pessoas da família para poder seguir trabalhando, né, então isso é uma invisibilidade, muitas vezes, para algumas pessoas, mas o quanto isso mudou a dinâmica familiar de muitos profissionais e, inclusive, diminuiu as condições deles, psiquicamente, estarem retroalimentados, digamos assim, porque eles estão mais isolados também efetivamente. Acho que isso é uma dimensão importante de a gente pensar. Foi interessante que essa aluna conseguiu um contato com uma enfermeira de Barcelona e ela fez um diálogo também com os resultados que não são muito, digamos assim, elogiosos, obviamente, em relação à realidade brasileira em Barcelona. Uma das questões que a entrevistada coloca é que não se enfrentava essa contrariedade, essa disputa de saberes em relação à condução da pandemia, como a gente enfrenta aqui no Brasil, que havia uma direção única, que as políticas estavam claras, que havia um planejamento bastante antecipado de todas as ações e que isso diminuiu consideravelmente a tensão com que os profissionais enfrentaram a pandemia. Então, isso acho que é uma questão também que se reflete, especialmente, por exemplo, aqui na região metropolitânea, no fechamento e na abertura de várias condições de circulação, né? Isso se dá na mesma semana, isso se dá nas cidades com distâncias muito pequenas, e isso gera, obviamente, uma estabilidade não só econômica, mas, obviamente, social também, e reflete, obviamente, também nas condições de circulação, inclusive, dos profissionais da saúde, né? Que, às vezes, não encontram nem transporte público para poder se deslocar e outras condições também, do ponto de vista da retaguarda em relação à sua família, ao seu cuidado. E ainda vou colocar uma outra dimensão que está presente de uma maneira, talvez, ainda mais silenciosa, mas que também atinge os profissionais da saúde, é o aumento da drogadição, do alcoolismo, da agressão familiar, dos casos de agressão familiar, que são também lugares que a saúde acolhe, que são situações que a família também acaba incidindo em lugares de cuidado. Então, nesse campo, ainda a França, por exemplo, está conseguindo observar, só para a gente ter uma ideia de todas as repercussões que ainda estão por nos apresentar do que a gente está vivendo, um adoecimento maior nas crianças por conta dos pais, muitas vezes, não querendo levar os filhos em espaços de hospitalares ou de consulta médica, e crianças que precisariam de cuidado acabam protelando essas consultas, esses exames, então isso gerou um agravamento das condições de saúde das crianças na França. E, obviamente, aqui no Brasil, com o grau que a gente tem de assistência à infância, isso, obviamente, também vai ser um efeito que nós vamos, com certeza, viver em breve, ou viver, já estamos vivendo, na verdade, nos deparar em breve. Então, trouxe aí alguns elementos, mas queria acentuar, já que é um pouco do meu olhar sobre essa via que a gente hoje está examinando, os efeitos, sim, na subjetividade dos profissionais da saúde, na condição que cada um consegue vivenciar esse momento que tensou nas suas condições afetivas, emocionais, de trabalho, e também os efeitos sociais dessa condição de saúde que eu diria que é coletiva, que nem é público, é coletiva, né? Então, esses são os apontamentos que eu gostaria de fazer nesse momento. É muito legal, Denise, legal não, né? Muito desafiador, né? Tudo isso que tu apresenta, porque, na verdade, são as as raízes e os galhos, né? Desta, desta, desse conjunto de relações estabelecidas no trabalho com a saúde e na na saúde em relação, né? Na semana passada, a gente está acompanhando as comunidades, né? E em uma distribuição de cestas de alimentação, e uma menina chegou e muito desesperada para pegar sua cesta e ela mostrou na mão, né? O socorro, escrito socorro, né? E assustada, porque ela não podia falar nada, enfim, né? E o trabalhador que estava lá fazendo a entrega, ele, sem saber o que fazer, o que eu faço agora, porque ela se afastou imediatamente, né? E já foi, então, as redes, as necessidades de, desta, destas redes de proteção e cuidado que se ampliam para além da saúde, né? E os trabalhadores todos que, de alguma maneira, ficam desafiados a garantir condições para a sua própria saúde. né? E como isso é desafiador, né? Então, de fato, são muitos elementos para a gente poder pensar, seguir, enfim, né? A ideia é de que a gente possa ainda fazer algumas pontuações, de trazer alguns dados ainda que a gente possa ter relacionado, algumas contribuições para além daquilo que, ou aprofundando alguns dos aspectos já pontuados, a gente podia fazer uma rodada de uns minutos aí com a participação das pessoas que estão aqui na nossa sala, pode ser? Eu estava lembrando um pouco de uma nota que fizemos, João, há algum tempo já da PNAD COVID, né? Acho que a primeira que saiu PNAD COVID, e que a gente tinha alguns dados também interessantes, eu não sei se tem algo para contribuir. acho que em relação aos profissionais da saúde, que em si, ela não chegou a abordar, não chegou a abordar, o que nós temos é mais do trabalho de uma forma geral. Tem um dado aqui do, desculpa, Marilene, tem um dado da pesquisa, da pesquisa só para complementar em relação ao trabalho especificamente, a condição de trabalho dos enfermeiros, acho que a Sonara também pode me ajudar em relação a isso, mas é um aumento do banco de horas, só que não remunerado porque os hospitais estão em condições financeiras que não estão fazendo os pagamentos. Então, isso é uma dimensão ainda da precarização em condições, que eu diria extremas do trabalho dos profissionais da saúde. Sim, Denise, uma ótima observação porque, assim, nós temos um misto no campo de trabalho da saúde que é do medo e a necessidade. Então, muitos profissionais realmente estão com medo de trabalhar pela exposição e pelo que pode essa exposição pode trazer para o seu grupo familiar, mas também eles precisam do trabalho. Então, muitas pessoas estão se afastando por outros problemas que não o COVID, como a Denise mesmo citou, por outras situações de saúde, inclusive de saúde mental, mas elas têm que ser substituídas porque os pacientes estão cada vez em número maior para serem atendidos. Então, sim, eles estão dobrando a carga horária de trabalho, fazendo banco de horas, não remunerando, porque todas as instituições estão numa situação precária do ponto de vista financeiro, né, não estão conseguindo pagar todo mundo e nós temos uma diferença salarial muito grande dentro da enfermagem, né, alguns empregos públicos que pagam bem, algumas instituições privadas de um nível melhor que pagam um salário condizente, mas nós temos a grande maioria das instituições de saúde que tem uma baixa remuneração. Então, pagam salários muito baixos e que a pessoa se vê necessitada às vezes de se subverter as condições que o trabalho está oferecendo ou está oportunizando para poder continuar sobrevivendo. Nesse sentido, acho que essa foi uma das questões que foi, a gente levantou ao longo deste tempo de organização dos dados, né, entre os, entre as áreas de desemprego, que não, os números não são pequenos, né, a gente vai dar conta que na área da saúde isso acontece e a gente levantava isso, né, Moisés, como é que é que fica essa relação entre o não serviço realizado dos hospitais privados que tiveram diminuição de acesso, é isso mesmo, nesse período, né, e daí o que que aconteceu com esses trabalhadores, né, onde houve uma queixa de muitos hospitais que não tinham a entrada, né, de recursos suficientes para a remuneração, e daí a dispensa de trabalhadores e, ao mesmo tempo, por outro lado, os equipamentos públicos, então, com demanda crescente, enfim, e com toda, todas as condições adversas à permanência no trabalho por adoecimento por uma série de questões, né, esse tensionamento entre o público e privado que vai se colocando, né, também, enfim, e quando tu traz, né, ainda as diferenças salariais postas e, enfim, né. Tem uma coisa que, muito interessante que a gente vai percebendo que esse momento faz com que a gente possa pensar na sociedade, em questões coletivas, né, e aí, no último período, né, nós tem, nós estamos, estamos sendo sujeitados, né, talvez seja isso, a pensar em questões de soluções individuais, né, e essa pandemia nos coloca juntos com, agora, com todo o mundo, sem ser esse todo mundo uma metáfora, senão a própria realidade do mundo inteiro, né, e só que nos pega, e eu acho que aqui no Brasil, com certeza, mas eu acho que em várias outras partes do mundo, todo o sistema de saúde é voltado para atendimento individual, né, então, essas questões, aonde, né, as unidades de saúde estão chamadas em unidades de negócio, né, aonde cirurgias plásticas, outras questões eletivas, elas dão muito mais, elas remuneram muito melhor com uma taxa de lucro, e também os seus profissionais, do que questões coletivas, né, como hoje, né, e aí, nós, é muito engraçado, não é engraçado, mas é contraditório, em que a gente vê na mesma unidade de negócio de saúde, né, como um hospital, alguns trabalhadores e trabalhadoras sendo dispensados, né, e outros, a gente não tendo estoque, né, vamos dizer assim, não temos pessoas para repor, né, e as pessoas indo falando assim, e acontece isso que a Sonara tocou bem, e a gente já tinha conversado antes, né, em outro momento, de que essas unidades de saúde acabam inventando uma crise financeira também, né, e isso é muito interessante, então, o que está posto, e aí eu estava, fiz algumas anotações, e vocês colocaram aqui, que, claro, que é lamentável, né, eu posso deixar de não dizer isso que é lamentável que a gente esteja crescendo o número de óbitos por conta especificamente da COVID em torno de mil por dia, né, mas é lamentável isso, mas nós estamos construindo também um passivo, né, que a gente não consegue, não consegue dimensionar, não é, por várias outras questões, por essas questões de abandono dos familiares em casa, nas suas mais, ou abandono, ou, inclusive, promovendo outros tipos de atrito, não é, esses próprios seres humanos, né, aqui, na sua perspectiva, como trabalhadores também, sofrendo, não é, então, nós temos aí uma série de, de, assim, de constroção, de, de externalidades, né, as pessoas dizem que quando eu fico nervoso, eu vou para o, para a minha graduação, que é a economia, né, e começo a usar conceitos da economia, mas paciência, a gente, é, é, vai, vai produzindo, né, muitas outras externalidades, né, isso agravado, né, agravado, por essa não coordenação, né, então, vamos assim, e de novo, essa coordenação na questão do público, né, então, por muito peso, por exemplo, um pouco mais, é, forte, da década de 90, aonde se traz para o Brasil a ideia de que nós não precisaríamos de um Estado organizador, não é, então, isso foi sendo desfeito, então, toda essa, assim, essa inteligência, né, de que, de que se, a gente tinha, de coordenação, isso tudo foi, é, solapado, isso foi, isso foi, é, desconstruído, isso foi, ou não foi reposto, né, então, nós temos, assim, municípios, não é, voando a cegas, não é, Estado voando a cegas, não é, é, a União voando a cegas, não é, nós temos a Organização Mundial da Saúde tentando dar uma linha, mas a gente também sabe, que existem visões sobre essas coisas, né, e, então, é, nesse meio desse, bom, assim, esse, esse caos criativo, né, é isto, para mim, infelizmente, é um caos criativo, em que a gente pode, é, é, construir outras, é, relações, né, e, 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 por favor, é isso. Eu acho que também, vem justamente essa questão da politização dessa pandemia, né, politização no sentido negativo, né, entende, de, de que a economia vai ser prejudicada se você cuidar da saúde, essa dicotomia que não existe, e que é uma coisa só em governos sérios, que entende, então, eu acho que essa pandemia, ela também põe em, em, em cheque, né, essa visão do Estado mínimo, que os economistas, sempre defenderam, né, os neoliberais, especialmente, né, há um momento aí, em que eu estava olhando na Inglaterra, tá, Inglaterra demorou para tomar atitude, é um governo de direita também, né, mas o que que os caras estão fazendo, eles estão investindo massivamente, em educação, entende, neste momento, eles estão colocando, reforçando as escolas, reforçando os hospitais, mas, assim, colocando políticas públicas, entende, de proteção ao cidadão, entende, e como tu bem falasses agora, Moisés, a gente parece que anda cegas, entende, isso, eu, eu sempre fui uma pessoa otimista, sabe, eu sempre acreditei no Brasil, mas eu nunca estive tão pessimista na minha vida, como atualmente, entende, porque a gente só espera dos governantes, é, uma responsabilidade social, né, tomar conta do seu povo, independente da sua posição política, da sua religião, onde quer que o seja, é só cumprir os princípios constitucionais que estão lá, a Constituição, ela é maravilhosa em termos de sistema de saúde, que ajudaria a pensar na organização disso, essa questão da universalização, da redução das desigualdades, da equidade, do princípio da equidade, a integralidade do acesso, que ele tem que ter um atendimento integral em todos os níveis, mas daí os níveis têm que se comunicar entre si, e a gente fica pensando nos mais vulneráveis, porque esses sim, eles estão perdidos, de alguma maneira, todos nós que temos algum grau de instrução, nós conseguimos soluções, mas esses que mais precisam são os mais vulneráveis, e aí isso reflete na economia como um todo, então esse discurso tem um efeito contrário do que... E aí tem os aproveitadores e plantão, por causa que daí tu vê a intenção de algumas pessoas que lá estão, como um meio ambiente, vamos passar tudo nesse momento que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão... Ainda mais agora nós, que nós estamos falando do Vale dos Sinos, eu estava olhando nas publicações anteriores do Observa Sinos ali, e nós estamos numa região que mais polui o meio ambiente também, é a primeira de ranking no estado, do índice de risco social, então existem vários problemas, e que parece que estão soltos ainda, porque não existe uma coordenação geral, de todo esse... Desculpe, à vontade. Excelente, excelente, excelente. Antes o Moisés comentava um pouco, Sonara, que tu está constituindo, participa desta pesquisa de monitoramento dos dados COVID do Estado, tu tem salvo para contribuir nesse sentido aqui com o nosso debate, como é que tu percebe isso tudo? Sim, a Universidade de La Salle entrou como parceira na pesquisa da UFPEL, de pré-COVID no estado do Rio Grande do Sul, então nós participamos de três rodadas da primeira fase da pesquisa, e já participamos da primeira fase, da primeira etapa da segunda fase. Então, temos mais três meses de coleta, né, e são dados muito importantes e estão se tornando políticas públicas do estado. Então, esse sistema de distanciamento controlado através das bandeiras, as informações vêm através dessa prevalência do COVID. E a gente notou muito, e que está sendo bem representado pela questão do distanciamento e do monitoramento, que nós temos um crescimento exponencial da contaminação pelo COVID. Nós estamos trabalhando e coletando as informações em canoas, então nessa última fase que aconteceu no final do mês de junho agora, nós tivemos, em alguns casos, uma casa inteira de pessoas contaminadas, né, e essas pessoas indo trabalhar, fazendo normalmente as suas atividades, né, indo no mercado, indo em todos os lugares, e isso exponencialmente contamina outras pessoas, porque elas não, elas tinham a ignorância em relação à sua contaminação. Então, elas não sabiam, literalmente, que elas estavam contaminadas, e potencialmente transmitindo isso para outras pessoas. Mas esse é um dado pequeno dentro de um mundo muito maior. Então, nós temos muitas pessoas que provavelmente estão contaminadas, e estão transitando e trabalhando, né, porque nós não temos uma testagem em massa, e que seria o mais indicado para tentar implementar medidas na atenção primária, por isso que acaba refletindo lá no nível, está lá na internação, já num paciente mais crítico, e numa condição pior de tratamento. Então, nós precisaríamos, sim, tentar organizar a questão do distanciamento com as atividades econômicas e com a vida normal das pessoas, que não é o normal. Nós estamos passando por uma situação inédita. Nunca, nenhuma das nossas gerações, nem as anteriores, nem as futuras, viveu um momento desses. A última epidemia que a gente teve foi a gripe espanhola, e que nem foi tão grande, nem tanta repercussão, se a gente fazer um parâmetro com o que hoje a gente vive, e nós temos uma projeção de viver essa pandemia até 2022, né, circulando, mesmo com a introdução de uma vacina, nas possibilidades, até o final do ano, a gente ainda vai viver muito tempo de uma forma diferente. Eu acho que é importante a gente também dimensionar o cuidado social com os cuidadores da saúde, né, enquanto os países europeus, certa hora do dia, todos vão para a janela bater palmas, profissionais da saúde, aqui a gente tem desde a falta de equipamento de segurança, das condições de saúde, e mesmo essa questão da testagem, que seria primordial nesses profissionais, né, do ponto de vista de assegurar, pelo menos a eles, essa garantia de segurança, de alguma maneira, assim. E essa questão do cuidado, não sei quem teve a oportunidade de assistir, o último episódio do Greg News, inclusive, foi sobre essa temática, foi muito bacana a abordagem dele, e, na verdade, ele deflagra uma relação de laço social, quanto o nosso laço social é descuidado do outro, né, quanto a gente não se implica com o outro, quanto o outro, na nossa sociedade, é tido, muitas vezes, como algo que não, que a alteridade inexiste, né, então, acho que aí, para a nossa saúde mental, também uma questão a ser conquistada, digamos assim. E nessa pandemia, não é uma solução individual, é uma solução coletiva, como todas, né, mas, mais do que nunca, ninguém está sadio se o outro também não tiver. É isso mesmo, Denise. Sabe que na enfermagem, este ano de 2020, é o ano internacional da enfermagem, porque completa 200 anos do falecimento da precursora da enfermagem moderna, que foi a Florence Nightingale. Então, teve até uma campanha lançada na Inglaterra, pelo Nursing Now, que é a valorização dos profissionais da enfermagem, mas a gente vê que isso não é um contexto mundial, né. No Brasil, nós temos três projetos de leis em tramitação, sendo que um deles tramita mais de 20 anos, né, que são as 30 horas semanais para a enfermagem, ainda temos a questão do piso salarial e do descanso, né, regulamentado para os profissionais da enfermagem. E são projetos que ficam parados durante muito tempo e que se não se discute. Este ano, em função da pandemia, nunca a enfermagem foi tão valorizada do ponto de vista da sua força de trabalho, mas ainda continua sendo desvalorizada enquanto contingente, que vai ser o responsável pela sobrevivência de muitas pessoas, né, como uma profissão de valoração social. Nesse sentido, nesse sentido, a reforma trabalhista se coloca na contramão à emenda lá, 95, que estanca os recursos, enfim, que, né, o quadro, o quadro de crise econômica e a questão do desemprego, né, que é alarmante, enfim, e que determina com que as pessoas se joguem, né, se joguem em busca de algo para responder às suas necessidades, né. Nos contatos que a gente vem tendo junto aos CRAS, ao Centro de Referência de Assistência Social, o perfil das pessoas que têm buscado o apoio, por exemplo, com a cesta de alimentação, é um perfil completamente diferente da população que vinha acessando esse equipamento, né, a maioria são jovens desempregados, né, que desconheciam, inclusive, a política de assistência social, né. Então, a gente vai dando conta, bom, como é que isso vai se constituindo, né, no processo de afirmação com que perspectiva de desenvolvimento, né, que a gente vai vai arrumando todos esses novos elementos, né, que a gente está convivendo hoje, né. Então, penso que os desafios postos, né, o filósofo, essa semana, deu uma entrevista no IHU, e ele dizia mais do que nunca nós temos que pensar, todos temos que pensar a questão da da pandemia, né, não são só epidemiologistas, não são só os trabalhadores da área da saúde, são os economistas, são os políticos, são os trabalhadores das diferentes áreas, enfim, para a gente poder chegar a uma outra perspectiva. Agora, por outro lado, temos essa cultura individualista e setorializada e competitiva que ainda temos, né, ainda resta que vai dificultando o avanço, né. Mais alguma contribuição? Está com o microfone desligado, Marcos. eu estava pensando, mas o que que solução que é que existe para o que está acontecendo, né, e aí eu acabei voltando e olhando lá os documentos da Alma-Ata e da Carta de Otaua, né, e cada vez mais atuais, né, abordagem intersetorial, né, todos os setores, como tu acabas de falar, pensando juntos na melhor solução, né, essa questão do foco na promoção de saúde, na questão da redução das desigualdades em saúde, e mesmo da participação comunitária com o controle social, né, que cada vez mais ainda tem muito para evoluir, né, que ainda tem muito para evoluir, mas isso tudo já tinha sido falado lá na década de 80, isso tudo está na nossa Constituição, né, então eu acho que é um esforço de organização nossa, né, esse evento é uma oportunidade, né, acho que quanto mais pessoas se unirem para pensar nos outros e pensarem em soluções conjuntas, talvez seja um dos caminhos, né, tentar conscientizar um pouco mais os nossos governantes, assim, e particularmente eu me parece, eu tenho uma boa impressão do governo, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pelo menos é diferente do que está acontecendo a nível nacional, pelo menos me parece o fato de você ter pesquisas como a que tu participa, Sonara, a Unicinos também tem a participação com a professora Letícia, também faz parte da equipe desse estudo da UFPEL, nós também estamos juntos com a Prefeitura de Esteio no projeto de diagnóstico do Covid na cidade, então, ações baseadas em evidência, em evidência científica, me parece que o governo do Estado ele está tentando pelo menos algumas bandeiras de risco de acordo com a ocupação, enfim, existem soluções técnicas, que os técnicos são as melhores pessoas que podem apontar, mas existe também a que é a nossa, que é a do dia a dia do povo, então, assim, a única questão que eu acho que tem que cuidar muito é culpar a vítima, né? Poxa, a pessoa, ela é vulnerável, ela tem que trabalhar, ela tem que pegar o ônibus, ela está mais exposta, então, aí entra o papel do governo de pensar em medidas que não exponham tanto os mais vulneráveis, e isso a gente não vê ainda, entende? Não vê, assim, aquelas medidas efetivas, a menos que se faça um lockdown geral, entende? Eu não consigo ver a curto prazo, antes do descobrimento de uma vacina, que não seja, que não, a medidas que não passem, uma, pelo espírito maior de solidariedade das pessoas, de tentarem se ajudar nesse momento, de encontrarem soluções, e ações governamentais efetivas para tentar pelo menos minimizar ou impedir que essa epidemia avance, porque assim, no momento, o que a gente tem? Tá, tu tem o que, o exemplo, a China, com o seu governo autoritário, controlou tudo, mas conseguiu controlar tudo via medidas verticais, aí tu tem os países da Europa, que de alguma maneira chegou ao pico em Espanha, em alguns lugares, mas de alguma maneira você vê a curva descendo, e aí nós temos o nosso padrão ouro, que é os Estados Unidos, que tem governos mais ou menos com perfis de personalidades de governantes parecidas, e que lá está um caos que parece tão grande quanto aqui, só que numa dimensão maior, lá tu vê o próprio presidente, ele acusando o CDC, que é uma autoridade, que é um órgão que o mundo inteiro sempre respeitou, ou rompendo com a OMS, e nós buscando uma identificação com esse tipo de política pública, eu acho que é extremamente individualista, que não pensa no outro, então eu acho que nós temos que rever muitos dos conceitos, eu acho que é o momento de todos tentarem dar a sua contribuição dentro do seu espaço, para tentar chegar a um futuro melhor, quem sabe, que a gente não vê, a gente não consegue ver ainda. Marcos e colegas, no início da tua fala tu trouxeste uma informação bem importante, na carta de Otaua, uma ata e depois a carta de Otaua, na carta de Otaua, um dos princípios de fundamentação dela era o empoderamento feminino, que traz justamente para os dados que hoje a gente viu nesse material, que a maior parte do contingente de trabalhadoras da saúde são mulheres, né, então as mulheres têm um grande poder de educação em saúde, né, de cuidado em saúde e que deve ser explorado, então a gente deveria ser explorado no bom sentido, no sentido de se dar condições para que elas consigam, né, construir um conhecimento com a sua família, nos seus lares, nos seus relacionamentos e reproduzir os cuidados em saúde. É, e lembrar que tem toda uma rede de trabalhadores na informalidade que se ocupa do cuidado, né, em função de envelhecimento também da população, a gente tem um número grande de trabalhadores que saiu da formalidade e encontrou geração de renda aí, e de novo é um lugar social que não é reconhecido como valoroso, como algo que tenha que ter um benefício assegurado, direitos assegurados, então, mais uma vez, a gente tem a dimensão do cuidado aí se caracterizada como geração de saúde, porque, na verdade, isso tudo é investimento, isso tudo é custeio, de alguma maneira, assim, de diminuir na frente efeitos do descuído, do ponto de vista governamental, se isso fosse implementado como política pública, mas não tem essa visão, continuamos ainda sobre os efeitos dessa falta de perspectiva. Uma das coisas que me impressionou muito no início dessa pandemia, quando o governo propôs esse auxílio para os mais vulneráveis, que é essa questão do trabalhador informal, que o governo não tinha dado, pelo menos anunciou que foi demorando, já foi protelando um tempo antes de efetivar o benefício, e eles diziam, mas a gente não sabe, como que pode não saber, entende? Isso que eu gostaria de entender, como que pode não se ter um perfil de toda a população brasileira, inclusive dos trabalhadores informais. Se isso realmente é verdade e não existe, aí sim, aquele que está no poder público encontra dificuldades para efetivar políticas efetivas. Se tu não sabe que existe 10, 20 ou 30% da informalidade, quem são eles, quais são as suas características, aí sim. Então, eu acho que falta também muito planejamento. Isso não é de agora, talvez esse momento atual, ele esteja realçando, ele esteja mostrando algumas deficiências que nós tínhamos secularmente. Então, espero que sirva para aprendizado para todos, para todas as áreas, também. Escancara muito as realidades, né? À medida que a gente foi falando, eu fui lembrando, né, um pouco da nossa condição de universidades também, né? Fiquei pensando quantos trabalhadores que nós, as universidades, formamos, né? E como é que eles estão distribuídos nesses espaços de trabalho, e como é que estão, de alguma maneira, né? Porque, querendo ou não, a grosso modo, parece que a gente tem mais gente, o exército é maior do que, né, os espaços para essa intervenção. E olhar um pouco isso também era interessante de poder mergulhar um pouco mais, né? Eu fiquei bem curiosa, o João, hoje de manhã, deu um anúncio lá com os dados do COVID, da PNAD COVID, sobre o impacto, era uma questão que a gente já tinha há algum tempo, o impacto do auxílio emergencial no nosso entorno aqui, né? João, tu tem aí a mão, quem sabe tu vai dizer um pouco, porque, na verdade, isso também nos preocupa, o que que, quando cessar esse auxílio emergencial, que é o impacto mesmo, né? O que que é, como é que é, o que que vai sobrar, onde nós vamos estar, e de que jeito que a gente dá conta da vida, né? Da vida nesses cenários todos. Sim, hoje de manhã, saiu, alguns dias atrás, então, o IBGE tenha feito, através da PNAD, alguns, algumas pesquisas semanais e outras mais mensais para monitorar o impacto do, da COVID, né? Então, tem saído dados, especialmente, do mercado de trabalho e também da questão da saúde, eles fazem uma amostra, é um estudo muito parecido com a UFPEL, que eles ligam e, só que é mais uma amostra generalizada para vários estados e tudo mais, e perguntam quantos sentiram determinados sintomas, quantos foram ao hospital e tudo mais, então, a gente vê o quanto também tem essa questão da subnotificação que aparece através desses dados, também, das pessoas que sentiram sintoma, né? E daí, a gente estava, eu estava, eu estou coletando ainda alguns dados da questão do auxílio emergencial, e daí, eu estava resgatando alguns dados do impacto do auxílio emergencial na economia, né? Porque a gente tem 74% dos setores de serviço e comércio são os estabelecimentos, as empresas do Rio Grande do Sul, e 70% do trabalho formal vem do setor de comércio e serviço. Então, o auxílio emergencial tem um poder muito grande para injetar dinheiro na economia, né? Além dos impactos sociais, né? Então, nesse período de abril e maio, o auxílio emergencial, só no Rio Grande do Sul, injetou 1,4 bilhões de reais. E eu estava finalizando agora alguns dados e pelos dados a gente percebe que as pessoas mais pobres no Rio Grande do Sul, que é em torno de 1,1 milhão de pessoas, que recebem até 219 reais. E desse total de 1 milhão de pessoas, 381 mil não solicitaram o auxílio emergencial. Então, mais de 30% dessa população mais pobre, mais, mais, mais pobre, não conseguiu solicitar até o mês de maio o auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. E daí eles fazem uma estimativa que é muito interessante. Quando tu pega esses 219 reais domiciliar e divide per capita, esse valor cai para 74 reais. E quando tu aplica o auxílio emergencial, o de 274 passa para 251 reais. Então, tu tem um impulsionamento da renda dessas famílias em 237%. Então, para além desse impacto econômico, o grande impacto que o auxílio emergencial tem para as famílias especialmente mais pobres, né? São muitos dados. São muitos dados, muitas dimensões. O que for um pouco confuso, eu posso retomar porque estava aqui lendo e falando, mas então é um pouco isso, né? Da importância desse valor para as famílias que estão nesse momento e que em breve esse valor terminará, né? Porque a gente viu que a renda média dos domicílios não chega nem a 300 reais e muitas famílias estão tendo nesse período receber 600 ou até mais 1.200. Então, nos próximos meses vai cair drasticamente a renda, né? Mais ainda vai cair tirando o auxílio emergencial e até a economia se reestabelecer a gente vai ainda demorar bastante ainda porque saem umas reportagens da abertura dos shoppings e do comércio e os comércios têm aberto shoppings, eu acho têm aberto nesse período nos lugares que flexibilizou para eles conseguirem a receita deles diária é 50 reais então a gente tem um longo caminho ainda de recuperação receita diária 50 reais então uma loja que está aberta hoje no shopping entrou alguém durante o dia inteiro e eles conseguiram 50 reais apenas então com isso se coloca o desafio de pensar enquanto política pública a questão da renda básica que vai que na verdade são outros elementos muito diferentes do que o Bolsa a família enfim são outros outras questões que estão postas na roda algumas informações aqui diz eu ia dizer eu quero dizer e tenho refletido sobre isso e parece né e vamos deixar que a gente está tem uma uma muito assim esta desgraça mundial né nos abate eu dei de novo porque senão daqui a pouco vão dizer que nem aquela aquela frase que o ex-presidente Lula disse que graças a Deus tem uma pandemia né e aí foi para as manchetes não é essa a questão eu quero dizer que sim isso é uma desgraça né só no Brasil né até ontem mais de 70 mil pessoas tinham morrido e nós estamos a uma taxa de mil por dia isso é um né e esses dados que a Sonara nos mostrou da né que tem uma casa né um domicílio que todo mundo está infectado está doente e está infectando né então isso não é uma boa coisa então em cima dessa não boa coisa que eu quero conversar né e dizer que talvez seja uma janela para a gente compreender que nós vivemos né o ser humano é um coletivo né e não terá saída individual para isso né mesmo que cada um de nós sejamos indivíduos né mas a gente vive coletivamente e porque isso tudo está implicado várias questões várias né várias questões mas uma das questões que me parece que está sendo positiva é vamos dizer esta tolerância entre pelo menos saberes né aqui nós temos pessoas de vários saberes conversando sobre saúde né conversando sobre essa questão da saúde não exatamente sobre a doença mas sobre a questão da saúde maior e da gente poder se ouvir poder também tá no meu caso me formando né e também podendo ajudar né que isso se incorpore na nossa formação acadêmica e que é o que a gente também está fazendo né nas nossas salas de aulas virtuais também né então quando a gente está analisando ali um balanço também tem uma pessoa ali atrás tem relações né nós fomos chamados por um por um município né pra primeiro contato pra auxiliar com essas questões do covid e aí eu tive a oportunidade de me debruçar nas bandeiras né nas bandeiras e aí eu achei enfim acho que está adequado maravilhoso é uma baita de uma iniciativa não é como os indicadores de bandeira mas aí veja tu pega um gestor e que tem que negociar essa questão das bandeiras e aí ele ele vai jogar pra aquele indicador ser baixo então a grande questão que todo uma grande parte né dos gestores municipais estavam trabalhando não é nessa questão mais coletiva não é nessa questão mais de regrar de possibilitar que as pessoas não transitassem mas no sentido de abrir o TI né porque se eu abro o TI né eu vou abrindo o TI eu faço com indicador baixo então esse indicador baixo significa eu ser laranja ou eu ser vermelho e aí é muito engraçado porque na medida que eu aumento as UTIs eu fico no laranja no laranja no futuro eu vou estourar as UTIs ali na frente né então vejam que como isto é é é complexo na sua positividade é isso que eu quero dizer entendeu não complexo pra não fazer mas complexo na sua positividade em que a gente pode né nós somos chamados né a Marilene gosta muito disso eu estou incorporado a gente é chamado a colocar outros saberes nessa nessa questão né nós não vamos não vai ser solucionado botando oito profissionais da saúde cuidando de uma pessoa que está numa cama entubada entendeu eu vi uma cena que é oito profissionais enquanto na realidade talvez a gente precisaria de uma energia um pouco menor não é pra simplesmente nos manter afastados né enfim de criar mecanismos né nós precisamos é criar mecanismos de sobrevivência né porque é só pegar um número o número que eu falei ali atrás né se claro grosso modo tá obviamente só pra deixar pra poder fazer assim pra poder grosso modo né mas se a gente tirar o potencial de então agora a palavra correta é clientes né com mais de 60 anos de 21% da população se eles vierem a óbito significa que eu tô retirando do mercado de consumo um quinto dos clientes de shopping dos açougues das universidades e tudo aí sim eu tenho impacto econômico quando eu corto né um quinto da demanda né então essa pra a gente também dizer que é uma discussão falsa né se eu deixo as lojas abertas ou se as pessoas se contaminam menos né as pessoas morrerem elas não vão comprar na tua loja não vão ter carnê não vão pagar o visa né então isso é uma discussão que a gente precisa incorporar então não tem uma isso é um prisma né tem várias cores eu acho que chegou a hora da gente sentar e tentar entender essas várias cores né e e e colocar a questão da política né com um P maiúsculo né não essa política partidária mas uma política de política no sentido de escolher entre isso e aquilo não é colocar no coletivo novamente né o coletivo tem que fazer parte disso o que que nós queremos né nós queremos mas tu sabe Moisés que eu ainda mantenho uma postura e penso que a gente vai ter muita coisa positiva de aprendizado que a gente vai tirar dessa situação desse momento né a gente já tá vendo que nunca em momento algum na ciência a gente viu um estudo tão rápido né e a produção de vacinas por exemplo a gente teve vacinas que duraram 40 anos os estudos para serem colocadas no mercado e hoje a gente tá vendo um esforço mundial em trabalhar em prol de resolver esse problema e de se ter uma vacina em pouco tempo nós nunca imaginamos na área da saúde ter uma vacina produzida em 6, 8 meses né nós temos vários estudos que estão entrando em fase 4 que é na testagem já em humanos para produção e aplicação na população então por um lado a gente tem um esforço coletivo e mundial de tentar produzir conhecimento baseado em evidências e que venham resolver os problemas da população né e principalmente o problema da pandemia nós vamos ter outras repercussões muito ainda né nós temos um passivo de doentes de todas as outras doenças principalmente doentes crônicos hipertensos diabéticos problemas renais respiratórios que não estão buscando serviço de saúde por medo né então querem se manter à margem disso achando não o que eu tô agora vai passar não é pior do que os outros estão passando e tá deixando então nós vamos ter muitas mortes por doenças crônicas né e pessoas que estão adoecendo sem saberem que estão doentes mas eu ainda mantenho uma posição de que a gente vai conseguir tirar alguma coisa de aprendizado dessa situação é é esperamos desde que se acredite na ciência e se se com certeza assim tava pensando nessa questão dos dos idosos né porque na epidemiologia a gente sempre Marcos Marcos um pouquinho mais alto mais próximo do microfone eu estava pensando nessa questão dos idosos que o Moisés trouxe lá no início né e eu olhei nos dados ali em torno de 20% 21% na região metropolitana Porto Alegre um pouco mais 24% né e tem um grupo assim atrás imediatamente atrás dos abaixo dos acima de 60 que tá chegando né que é bem próximo dali que é toda essa questão da transição demográfica que vai ocorrer no nosso nosso país que já ocorreu que está já ocorreu no mundo no Brasil e em várias partes do mundo nós vamos ter muito mais idosos e os idosos são necessariamente um grupo de risco e aí sempre se falava né ah mas as doenças infectocontagiosas essas a gente praticamente já controlou exceto as reemergentes que volta e meia voltam mas de uma maneira geral a gente sempre dizia ah tá nós estamos no mundo da transição epidemiológica né passamos de doenças infecciosas para doenças crônicas não transmissíveis e aí vem a pandemia e ela põe ela questiona todos esses conceitos que que se tinha né então eu estou falando isso por causa que eu acho assim que que esse estudo de vocês é bem importante esse que vocês estão fazendo aqui no observa-sindos porque você permite que você detecte né grupos prioritários até para se pensar né tá vendo muito claramente que existe um grande contingente de pessoas idosas que eles são mais vulneráveis tem também a questão dos negros né que elas sabidamente são excluídos da sociedade e representam também 20% em torno do país e as mulheres trabalhadoras né que estão na linha de frente e estão especialmente vocês da enfermagem né e dos da equipe toda da enfermagem que tem os menores salários mas o maior risco né então é um chamamento bem importante que vocês estão fazendo com esse estudo e isso eu posso dizer que vocês são de parabéns pelo trabalho tá Obrigada Marcos Obrigada Marcos com isso a gente já pode fazer uma rodada final né porque final deste momento porque na verdade a gente não finaliza né antes o Dante disse que agradeceu por esse momento de inquietação né então acho que é isso mesmo né e a gente tem que se fortalecer na na problematização pra poder encontrar saídas juntos né então talvez na rodada final as contribuições legal a Sonara dizer né que acredita nas possibilidades acho que é isso né quer dizer mais algo pra gente ir encerrando a tarde Eu quero repetir que a gente que eu tenho esperança de que baseado em evidências baseado na ciência todas as áreas tem uma contribuição a dar pra gente sair dessa situação e sairmos melhores né que a gente aprenda com muita coisa que tá acontecendo que a solidariedade é necessário no mundial não só com meu vizinho com a minha família mas uma solidariedade mundial um respeito à dignidade da pessoa então eu acho que sim a gente tem que discutir e tem que pensar de que a gente pode sair melhor Eu tava lembrando com essa fala da Sonara que um um componente novo com esse fato pelo fato de estarmos mais em casa e mais no território além de conhecermos ou reconhecermos melhor as nossas as nossas casas a gente também tá reconhecendo mais os nossos territórios né as nossas cidades o que que na verdade ela oferece como é que isso tá acontecendo enfim né a parda mesmo que das diferenças em relação às informações né aquela questão do o que que bate aqui o que que tá acontecendo quanto são né os portadores de covid aqui quanto são no estado a par disso tem o bom onde é que a rede oferece a vacina o que que enfim eu acho que tem movimentos né Denise eu queria só também voltar a questão que nos pautou inicialmente que é o reconhecimento de uma desigualdade que se torna mais intenso em situação da pandemia porque nós temos identificado que os grupos que têm sido mais colocados em risco são as pessoas que estão na informalidade e precisam circular de alguma maneira são aquelas que moram em casas de mais de cinco pessoas que estão uma renda até dois salários mínimos enfim então tem uma prevalência e social importante pra gente pensar também na pandemia e isso tem tido uma certa visibilidade mas de fundo ainda incide a ótica econômica em relação à pandemia o quanto que vai se ter custos nessa pandemia em relação ao mercado então espero que a lição seja aprendida talvez compartilhe o da Sonara de que os efeitos vão ser duros demais para não serem percebidos digamos assim mas eles não conseguem ser enfrentados com poucas ações visto que os dois ministérios que talvez tivessem que estar à frente da condição que é educação e saúde estão na condição que estão no nosso país então postura política e social é que nós precisamos nesse momento para poder fazer uma reversão e ter saúde isso aí Obrigada Denise Moisés Não eu 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 sim sim eu compartilho acho que sou muito otimista muito mesmo né só só lamento essa é uma questão de que o assim o sofrimento envolvido para que a gente saia melhor seja muito alto é só isso então é isso mas eu sou eu sou bem hoje no dia de hoje estou sendo bem bem otimista né e até porque deixaram ou estão permitindo que um economista fale sobre saúde também sem levar passorado né e sem ser responsabilizado por tudo também então eu acho que sim todos os né todas as pessoas de boa vontade são bem vindas mas de verdade boa vontade né de verdade que queiram resolver esta questão mas e que a saída não é ou o encaminhamento seja pelo coletivo pelo coletivo né nada de infiltrados em que a gente no final o caminho aparenta ser pelo coletivo mas é individual não é agora que coletivo é esse bom é isso está aberto né está aberto está aberto eis o debate né o coletivo ele tem vai sendo construído pelo debate né o debate e daí vem os desafios de todas essas máximas que a gente tem experimentado da tolerância e da intolerância da da do acolhimento e do expulsamento né enfim que eu acho que são as contradições postas e que nós penso que na rodada aí de conversa a Denise especialmente enfatizou que eu acho que são bem importantes né de a gente poder dar conta então penso que a gente tem muitas muitas chaves né para seguir junto seguirmos juntos né acho que ficou bem potente o nosso nosso juntelo de universidades que eu penso que é por aí mesmo né de professores estudantes de pesquisadores né de extensionistas eu acho que é isso né a gente penso que é fazer tudo tudo junto e aproximando os olhares e as perspectivas é pelo que eu ouvi vamos ver se eu ouvi bem parece que nós fomos aprovados nessa primeira fase Moisés de trabalho eu acho que nós podemos continuar juntos eba eu penso que vale a pena a gente seguir perseguindo então a sistematização dos dados para contribuir então com uma informação mais rigorosa da realidade e com isso contribuir para que a gente faça uma incidência mais efetiva nesses cenários que a gente está experimentando é isso? então eu só quero formalmente formalmente agradecer ao professor Marcos a Denise e a Sonara né por estarem conosco aqui disponibilizarem né de estar com a gente duas horas de terem lido material de terem pensado né de terem feito algumas anotações de contribuir é para mim né e para nós é muito importante isto né porque significa é é isso que a gente falou lá um carinho a disponibilidade né uma doação é isto né vocês não estão corrigindo prova não fazendo trabalho não estão orientando né é uma doação que vocês fizeram né para esse coletivo né que é que está se construindo né de maneira muito muito acho que muito potente mesmo né é é um é um grupo né são que vai se construindo são duas instituições não é e com todas as suas características né mas é bem legal então né muito obrigado mesmo por estarem conosco né nessa tarde e que ensolarada né coisa boa né com frio mas com sol né então tá bom muito obrigadão Marilene de fato que bom que bom que vocês acolheram o convite que estiveram com a gente contribuíram muito né é de fato muito importante a gente sonhava com este momento e foi um momento bem especial mesmo né que bom muito obrigada a cada uma de vocês ao Marcos também tá bem a gente segue junto então né vamos seguir trabalhando firmes e fortes se vocês tiveram algum tiverem alguma iluminação nós acolhemos as luzes também né pra gente seguir trabalhando porque é isso né a gente às vezes a gente fica tudo mais escuro mais nebuloso mas vez por outra vem uma luz e a gente opa por aí quem sabe a gente pode contribuir se vocês lembrarem da gente pra alguma algum caminho pra uma trilha a gente segue aí juntos tá então a todos os participantes né queridos queridas que ficaram com a gente aí uma turma de 22 começamos olha que bem né e agora depois a gente então Moisés socializa com a gente essa contribuição que outros possam estar acessando também e logo em seguida a gente socializa o trabalho todo pronto né deste primeiro primeiro grande tema né daí seguimos para as próximas para os próximos temas de aprofundamento tá bem bom término de tarde gente fiquem bem tá tchau 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 até mais tchau